01,00 08,00 01,00 Olá, crianças! Vamos lá! Hora da comidinha. Onde você esteve? Não! Para que eu esteve, não tem mais vontade. Tem um hambúrguer para você... e um caçalho quente para a Sra. Itaboni. Espera, espera. Tome a carne. Tome a água. Não coma. Ela já vai voltar. Não, não. Este é o meu domingo. Vamos comer juntos. Não coma. Essa porcaria é melhor quando está quente. Sabe que você tem razão? Não, não. Kate! Ei, Kate! Oi, pai. Quem é este garoto? Este é o Tovo Joy? O garoto com um carro tipo disco voador? Eu vi, Brie. Não podia ter um encontro com seu pai. Tinha que trazer o namorado aqui, certo? Pai, quando eu cancelei o encontro com o Joe, ele pensou que eu ia sair contra o rapaz e me seguiu até aqui. Os homens são inseguros. Oi, gente. Dá para você parar de balançar um pouquinho? E, pelo amor de Deus, cobre esse corpo ali. Pai, eu estou vestida como todo mundo. Qual é o problema com você? Está agindo como se todos os homens da frente estivessem atrás do meu corpo. Atrás do meu corpo. Do meu corpo. Maravilhosa. Linda. Beleza. Linda. Que maravilha. Linda. Estão olhando o que, seus monstrinhos? Voltem para os seus cobertores. Sai do meu pé, seu velho panaca. É, sai do meu caminho. É, sai do meu caminho. Panaca, sai do meu caminho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pai. 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 IMPRESANE Obrigado.